Descobriu que o silêncio também é resposta Apostou no amor sem receber nada em troca Cançou de escrever a sua vida em linhas tortas Voou pra bem longe, não sabe se volta Trancou a porta do seu coração E jogou a chave fora Virou as costas pra opiniões E conversa com traditórias Vê de si mesmo a sua melhor versão Conselhos não vai te fazer bem como agora Leve de alma, não tem previsão Quando volta pra casa Ela é mistura de fogo e brasa Procurando um motivo pra manter a calma Tem gelo e gin virando madrugada O clima esquenta até aquece a alma Juntou os cacos do seu coração quebrado A dor que ela sentiu não deseja pra ninguém Rasgou a página de todo o seu passado Lições que mostrou o valor que ela tem Lágrimas de regar um jardim inteiro Ela chorou um temporal de uma noite Amanheceu como a flor mais bela Fez da felicidade a porta pra novos amores Vestiu pra vida o seu melhor sorriso Mente vazia, companhia, patricianesa Usei os que só aprendeu com ela mesma Fez do seu presente uma caixinha de surpresa Trancou a porta do seu coração E jogou a chave fora Virou as costas pra opiniões E conversas contraditórias Fez de si mesmo a sua melhor versão Conselhos não vai te fazer bem como agora Leve de alma, não tem previsão Quando volta pra casa Na vida conheceu vários sorrisos Mas ela fez o dela, o seu favorito Virtude de mulher plena Que não se perde com o tempo Ela mesmo que de do momento Assumir o caso sério com a razão Chave mestra, não abre a porta do seu coração É sempre um vídeo, eu costumo me fora do padrão Pra sentir o mundo na palma da mão Ações reservadas para o novo alvorecer Fez da sua rotina, sua direção Em sua melhor fase, escolha eu viver Não liga se a vida tá na contra mão Trancou a porta do seu coração E jogou a chave fora Virou as costas pra opiniões E conversas contraditórias Fez de si mesmo a sua melhor versão Conselhos não vai te fazer bem como agora Leve de alma, não tem previsão Quando volta pra casa No liga se derruba A CIDADE NO BRASIL